Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Zombies para dar continuidade aí na nossa sobrevivência aqui no Apocalipse Zumbi dentro do GTA V. E galera, no vídeo passado a gente explorou o túnel do metrô, a gente acabou encontrando um acampamento, né, bem no túnel mesmo, ele estava um pouco bugado, mas o acampamento estava abandonado. Galera, tinha alguns colchões só e algumas fogueiras lá no túnel do metrô. E o que a gente decidiu no vídeo passado? Estava dando uma olhada nos comentários, tá? Vocês aprovaram a ideia que eu tive de transformar esse local aqui em um posto avançado para a gente e a gente vai mudar para a base militar, que é aquela base militar lá da praia. Então a gente vai para lá, só que a gente não vai hoje, por quê? Eu quero recrutar ainda alguns sobreviventes para a gente poder colocar aqui. Eu comecei a mexer nesse posto avançado, tá? Coloquei algumas coisinhas aqui, coloquei esses sacos de areia, né, servindo como muretas, pequenas muretas aí dividindo. Coloquei esses sofás aqui para os sobreviventes ficarem perto da fogueira. Mesa de trabalho, né, tem que ter, todo posto avançado tem que ter essa mesa de trabalho. Cabana também. O lugar dos carros, galera, eu vou colocar os carros tudo aqui dentro da garagem, tá? Esse carro aqui mesmo, a gente já pode vir aqui, entrar dentro dele e colocar ele lá dentro, tá? Vou colocar ele aqui rapidão. E aí a gente guarda todos os carros dentro da garagem. E nessa garagem a gente tem um ponto positivo porque conserta automaticamente. Temos três carros, né? Esse blindado, o zentorno e o jipe aí dos mercenários. Queria também pegar alguns drops hoje, galera, para a gente tentar farmar itens. E aí, mano, vamos gastar muitos itens aqui para a gente deixar o nosso posto avançado bem forte, tá bom? Coloquei essa escada, mano, essa escada é lá do aeroporto, galera. Aqui a gente sobe, ó. Aqui ela já serve como uma guarita, né, uma torre de vigia. Se algum hostil, algum zumbi estiver aqui na porta, a gente já consegue subir facilmente nessa escada aqui. Eu tô até pensando em pegar outra no aeroporto e colocar do lado de lá, ó. Aí fica dos dois lados, né? Tô gostando, mano. Devagarinho a gente vai ajeitando esse posto avançado, tá bom? Vamos saindo aqui, rapaziada. O AP... É, a gente tem que sair de carro. Vou pegar o jipe. Eu quero pegar drop. Então pegar drop e AP não vai dar muito certo. E também recrutar uns três sobreviventes hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir recrutar. Pegar o jipezão aqui, ó. Ó, o blindado... Não, blindado é uma ótima ideia. Ainda mais que a gente vai pegar drop, mano. Dá pra metralhar os mercenários. Esse carro, ele tem uma metralhadora aqui no para-choque, ó. Uma metralhadora aqui. E a munição infinita, mano. Então a gente tem que usar ele. Então vamos lá, galera. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva. Deixa que like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. Fechou? Primeiro passo. Sobreviventes. Eu acho que sobreviventes a gente tinha que recrutar por último. Mas não tem sobreviventes. Ah, eu vou até fazer um negocinho aqui, tá? Eu acho que tá tudo desativado. Vamos ativar o mod ZOMS por completo aqui agora. Beleza? Prontinho. Tudo ativado. Agora vamos aguardar onde que vai aparecer um grupo de sobreviventes. E também vamos aguardar airdrop. Quanto isso, eu acho que eu vou matar alguns zumbis que estiverem aqui por perto. Nossa, não tem nenhum zumbizinho aqui? Que isso, galera? Os zumbis deram uma trégua? Ah, tá. Agora sim. Eu quero zumbi, rapaziada. Bora matar zumbi. Vamos luteando. Eu tô só esperando o Kai Drops e aparecer sobreviventes. Ó um gangster aqui, zumbi. Eita, poxa. Virou zumbi, hein, mano? Virou zumbi e não saiu da vida errada. Ah, not found. Nossa, mano. Já era, já era. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, faz bandagem, hein? Pronto. Vida cheia, colete cheio agora. Você tá doido. Quase que eu fui devorado agora, galera, por zumbis. Carro de hostis. Acabou de aparecer no radar. Mediço. Já conseguimos pegar um pouco de recursos. Vamos atrás dos hostis, que a gente já vai cusilar eles. Abriu o mapa. Nada. Nada de sobreviventes até agora. Sempre é assim, né? Opa, foi só falar, galera. Cara, grupo de sobreviventes apareceu no radar também. Só que eu vou atrás dos hostis primeiro. Vamos atrás da ameaça. Já vamos pra cima. Nossa, eu não matei ninguém, mano. O que é isso? Beleza. Aquela ali, ela tá só com um taco. Ok. Recarrega. Acho que essa aqui tava de pistola, só. Gente, eu vou usar mais a pistola, mano. Tô com 225 balas. Tô com muita bala aqui de pistola. E essa pistola, ela é semi-automática. Então, ela é muito boa. É como se fosse uma metralhadura pequena. Ah, qual que é o outro hostil? Nossa, tá debaixo do carro. Ah, não. Esse aqui tinha uma carabina e rifle. Vamos arredar esse carro pra frente. Eu tava pensando. É melhor a gente pegar os drops primeiro pra depois pegar sobrevivente. Não, a gente acaba perdendo sobreviventes aí. Drop de loot. Preciso. Preciso, preciso, preciso. Tá perto. O problema é a destruição pra gente poder chegar lá. Caraca, cadê o carro, mano? Uai, cadê o meu... Mano... Ah, o que é isso? Mano, meu blindado sumiu, rapaziada. Ele tava salvo, mano. Que jogo, filha da mãe, é esse? Ou eu tô muito cego ou eu perdi. Cara, eu parei aqui, ó. Ó a marca do pneu dele. Ele tava aqui. Tá atirando. Jogo safado, mano. Que jogo safado, velho. Sumiu. Meu blindado simplesmente sumiu. Deixa eu ver. Deve tá no mapa. Deixa eu ver. Será que é ele aqui, Messa? Não tô... Não tô crendo, não. Mano, do nada, galera. Do nada. A gente vai ter que pegar esse drop sem ser com o carro militar. E é mais perigoso ainda, né? Não entendi nada agora, irmão. O carro sumiu. Eu não vi se ele tava salvo, mas ele tava salvo. Só na edição. Agora eu vou ver. Vamos lá. E lembrando, galera. Estamos jogando aí em 4K, 60fps. Na nossa RTX 3080 Ti. E eu estou utilizando o mod gráfico Quant5, tá bom? Cheguei. Os caras tão lá embaixo. Chegamos, galera. Eu só não gosto dessa imagem muito distante. Tem apenas dois mercenários vivos aqui. Só pular o muro, hein? Só pular o muro. Opa! Mais um. Nossa, virou tudo zumbi. Viraram com medida de zumbi, galera. Eita, poxa, mano! Meu Deus do céu. Todos morreram, rapaziada. Todos, todos, todos. Gosto de atirar mais e perder a pessoa. Mano, o armazenamento meu tá cheio de tanto clipe que eu tenho pra poder fazer tumb. Faltar mais esse aqui. Tem mais. É, mano. Dá pra dar uma luteada boa aqui, galera. Tá dando muito not found, então não tá adiantando ficar pegando esses recursos aqui. Porque o meu inventário, querendo ou não, ele tá no full. Eu tenho é que fazer os itens. Pra gente pegar mais recursos. O que que eu faço, ó? A gente pega esse... Ai, caraca! Vem aqui, inventário. Pode fazer bandagem. Tem que ferver água. Porta. Não sei se eu preciso fazer porta. Sandblock. Faz o máximo. Supressor. Já faz uns quatro. Faz o máximo de supressor. Penda. Já faz umas duas. Repare kit. Já faz um. Acabou. Agora, a gente... Vem aqui, ó. Bota esses filhos da mãe. Vai pegar o recurso. Aí a gente vai conseguir pegar os itens, entendeu? Mais cinco. Porque eu tenho que gastar os meus recursos que eu tenho no inventário. Acho que teve um inscrito que comentou isso comigo. Falou, Samuca, às vezes você não consegue pegar os recursos dos zumbis. Porque o seu inventário já tá lotado, mano. Então não tem como você pegar. Aí fica dando not found. Realmente. Eu fiz esse teste. Realmente é isso. Eu fico pegando, pegando recursos e não utilizo esses recursos. Então eu preciso fazer supressor. Eu tenho que fazer porta. Tenho que fazer portão. Aqueles saquinhos de areia. Então a gente tem que ir fazendo tudo. Porque na hora que for mexer no nosso posto avançado, a gente já tem todos os itens. Fechou? Bom, galera. Eu vou pegar esse carro, viu? Vamos embora daqui. Matamos essas zumbis aéadas. Eu vou pegar o carro dos mercenários. Deixar o carro dos hostis aqui embaixo mesmo. Bora. Ó, outro drop. Só que esse drop é de armas. Não quero pegar drop de armas, não. Eu tô muito contente com as armas que a gente conseguiu pegar. Nossa, os hostis... Os sobreviventes já estão aqui, galera. Vamos recrutar. Não vai dar pra gente recrutar todos. Eu quero recrutar três só. Peguei esses três aqui, ó. Nossa senhora. Tudo com arma branca. Eu tenho que dar arma pra eles. Ixi, eu vou ter que pegar drop, hein? Ah, não morre, não morre. Morreu. Tem uma armada ali. Eu quero pegar ela, mano. Salva ela. Ai, caraca! Filha da... Corredor silencioso? Tá maluco? Nossa, rápido. Parece que é uma mulher. Ela tá de fuzil, mano. Eita, já entrou aí dentro? Ela é esperta. Gostei dela, galera. Chega aí, chega aí, chega aí. Beleza, recrutei. Nossa! Mano, os sobreviventes são muito ruins. Os outros sobreviventes estavam de arma branca. Todos morreram. Só ela que sobreviveu. TQP. Vambora, vambora lá pra nossa base. Tá começando a noitecer, parece, né? Quantas horas? Muita galera, vai começar a noitecer, mano. Vamos levar ela lá pro nosso posto avançado? Porque senão ela acaba morrendo aqui. E eu não vou dar conta de salvar ela. Vem, sobrevivente. Vem, sobrevivente. E esse zumbi aqui, ó. E esse zumbi aqui, ó. Gangue mexicana, mano. Eita, nem os membros da gangue mexicana escapou. Meu Deus. Tô escutando o corredor. Bora, entra aqui. Entra aí no jeep. Entra aí no jeep. Cadê ela, mano? Ah, meu Deus. Começou a andar. Bora, bora, bora. Galera, eu acho que eu vou deixar ela lá na nossa base. Vamos deixar ela lá na nossa base. Caiu um drop, hein? Não sei de que que era. Vamos, vai. Vou arriscar levar a sobrevivente. Porque se ela morrer, mano, já vai ser um livramento. Não quero sobrevivente ruim com a gente, não. Vamos ver se ela vai ajudar. Eu vou tentar matar os mercenários de longe. Não vou chegar igual um louco, não. Ó, grupo dos mercenários chegando já no quarteirão onde que eles estão localizados. Rua de cima, será? Vamos ver. Hum, na mosca. Entra de novo. Eu prefiro... Eu vou fazer um comando aqui, galera. Simplesmente eu vou pedir pra ela ficar trancada aqui no carro, tá? Sting deal. Não quero que você saia. Por favor, fica aí dentro. Ah, me obedeceu. Que gracinha. Eu amo sobreviventes obedientes. Caraca, mano, eu não tô conseguindo acertar a cabeça desse filho da mãe, não? Um. Ninguém tá me vendo aqui. Mano, eu acho que eu matei todos, hein? Tem mais um vivo. Ai, ai, ai. Que filha da... O cara tá de sniper, mano. Ele já tirou meu colete todo ali já. Acabando a munição. Ah, galera, eu não tô ouvindo, cara. Eu não tô vendo ele. Ele tá muito no meio do mato ali. Eita, poxa. Acertei ele, mano. Eu atirei pro meio do mato e igual um louco eu consegui acertar o filho da mãe. Isso aí eu. Não contava com essa, né, amigão? E era o sniper mesmo. Rodou bonito. Nossa, ela vai morrer. Ah, não, 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 não. Nossa, ela precisa ficar quieta. Deixa ela quieta, deixa ela quieta, deixa ela quieta. Olha o tanto de zumbi juntando nela ali, mano. Caraca, nem deixando a sobrevivente travada eu tenho sossego. Escopeta. Ai, eu tenho escopeta também. Não brinca. Morreu, morreu, morreu. Mano, eu vou ficar com a escopeta porque eu tô com uma entranhadora muito boa aqui. Eita, como é que eu vou tirar você daí, hein, mulher? Dá pra mim entrar no carro? É só entrar por essa porta aqui, ó. Ó, eu gostei, viu? Você ficou quietinha. Muito bom. Eu gosto assim, galera, sobrevivente e obediente. Fica quieta no carro. Ai, ai. Ai, entra de novo. Nossa, galera. Corredor aqui, ó. Peraí que eu vou dar um trato nele. Põe a cara aqui. Põe a cara aqui, só. Põe a cara aqui pra tu ver que tu não morre. Beleza, matei todo mundo. Deixei a horda pra trás ali, né? Galera, eu fiquei muito chateado porque, simplesmente, o meu carro do exército, né, aquele blindado com a metranhadora no para-choque, ele evaporou, cara. Evaporou. Queria recrutar mais sobreviventes. Infelizmente, a gente tem que ir embora, rapaziada. Tentar passar pelos trilhos aqui, aí a gente corta caminho. Cara, eu tô deixando a eletricidade do jogo ligada, mas eu acho que a eletricidade desligada, eu acho que fica mais interessante, fica com mais cara de apocalipse zumbi, né? Porque na hora que eu fui ativar, eu acabei ativando a eletricidade do jogo. Vamos deixar tudo apagado. Corta caminho aqui. Eu acho que já deu o horário que começam a aparecer os corredores. Nossa, ainda eu deixei dois hostis vivos. Achei que eu tinha matado todo mundo. Não, mas na verdade, na hora do carro, eu matei só um mesmo. Oh, achei que era sobrevivente pra recrutar. É, galera, conseguimos recrutar apenas um sobrevivente hoje. Eu vou deixar ela lá na garagem. A gente tinha que pôr um apelido nesse posto avançado. Posto avançado da garagem? É, pode ser. Um nome meio... Meio sem graça, né? Mas é o nome dele. Posto avançado da garagem. Galera, a gente vai acabar atraindo o corredor pra cá, hein? Tá começando a dar uma neblina. Esse carro vai ser carro de descarte mesmo. Deixa ele aqui na porta. Ah, não. Vou estacionar ele aqui, ó. Chegamos, galera. Vamos trancar o portão. Beleza, sobrevivente. Deixa eu só trancar o portão rápido aqui. Acho que eu não chamei a atenção de nenhum zumbi, né? Não. Ok. Nossa, mano. Eu vou começar a ficar desidratado. Vamos chegar aqui perto da fogueira. E vamos tomar água. Vou beber umas quatro águas. E vou também comer uma comidinha dessa. E vamos ferver mais águas. Ferver 15 águas. Pronto. Podia fazer umas bandagens também. Pronto. Utilizei duas bandagens. Faz aqui a safe zone. Mano, a noite é impossível de enxergar nesse game. Impossível, impossível. Eu não sei se essa arma minha tá com lanterna. Hum, tá sem lanterna. Eu vou ter que fazer umas lanternas e encaixar nas armas depois. Ah, uma... Nossa, ela dormiu no carro, galera. Ela tá me obedecendo até agora. Coloca Fallon. Chega aí. Agora coloca Guard. Prontinho. Moça, eu vou... Eu vou sair aqui rapidinho. Acho que eu vou pegar mais esse drop aí de loot. Ela não tá me seguindo, tá, galera? Ela tá de guarda. E pelo que eu observei, os sobreviventes, eles estão pulando aquele muro ali. Tá vendo? Se continuar esse problema, eles ficarem pulando o muro, eu vou... Eu vou fazer um tipo... Tipo aumentar o muro, né? Pra evitar que eles pulem. Mas vamos ter que fazer o teste ainda primeiro. Mano, o drop caiu aqui do lado. Passa aqui por trás, ó. Acho que aqui por trás não tem destruição. O jeepinho tá na reserva. Ok. Drop onde... Dei de cara, rapaziada. Dei de cara, dei de cara. Nossa, eu sem munição. Só de pistolinha mesmo. Que isso? Que isso? Bandagem, bandagem, bandagem. Recuperei já a vida, metade do colete. Mano, mas tacar fogo não vai ser uma boa ideia, não. Vai de pistolinha mesmo. Calma ali. Ih, o outro morreu? Ah, mano. Eu sou caçador de mercenários agora. Nossa, eu perdi muita munição. Boa. Olha, uma coisa que eu quero fazer, tá, galera? Eu acho que eu vou tentar pegar uma roupa de mercenário. E a gente tenta se infiltrar. Ah, não. Mas a gente vai pra base do exército na praia. Eu vou ver se consigo um uniforme. A gente vai fazer isso. Eu não tô gostando dessa roupa do Franklin, não. A gente tá muito desprotegido com essas roupas aqui. Vou ver se eu consigo colocar uma roupa militar nele. Mais munição. Cara, eu peguei munição do escopeta. Peguei, galera. Bem pouquinha, né? Quase nada. Que arma que é essa? Assault Shotgun. É a mesma que eu tô. Queria trocar minha escopeta. Beleza. Mais um drop pego aí com sucesso. Corre, 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 corre. Mano, o que é que é aquilo ali? Ah, jurava que eu tinha visto um avião. É só um prédio. Beleza. Pegamos dois drops de loot. Conseguimos bastante itens, né? Eu tinha que fazer mais munição. Nossa, hostis, 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 hostis. Toma, ali. Já foi de F ali, galera. Ai, caraca. Caraca, amanhã tu não morre, não? Toma, ali. Tô louco? Tô maluco já, ó? Minha não morre, rapaziada. Beleza. Vamos. Eu ia passar no hospital, mas minha vida tá cheia. Esse carro aqui eu não vou abastecer ele de novo, não. Porque eu já tenho um Jeep igual a esse lá dentro da garagem, tá? Então, vamos abandonar o carro ali. Vou abandonar ele aqui no supermercado. O supermercado aqui é do lado da nossa base. Ele... Oh, meu Deus. Ah, bonitona aqui no meio da rua, galera. É isso mesmo, produção? Falei pra ela não me seguir. Ela tá me seguindo, né? Ai, mano. Oh, esses sobreviventes aqui... Não tem jeito, galera. Vai acabar morrendo. Não é pra ficar saindo. Tá pulando o muro, né? Apesar que eu deixei o portão aberto. Chega aí. Cara, pra você... Só você ficar de boa. Coloca a shield, então. Tranca, tranca, tranca. Tranquei pra ela não sair. Mas ela... Eles tão saindo, mano. O problema é esse. Os caras simplesmente tão pulando o muro. Tá. Munição de pistola. Não precisa fazer. Eu quero dar assault rifle. Não. SMG. Pode fazer o máximo que der. Só isso, velho. Peguei um monte de loot hoje. Deu pra fazer... Miseras 60 balas de SMG. Eu queria fazer 100 de SMG e 100 de escopeta. Nossa, precisamos lootear mais, hein, rapaziada? O negócio tá fraco aqui pro nosso lado, viu? Mas é isso, gente. Nossa, a motila do Franklin toda cheia de sangue. Meu Deus do céu. Mas é isso, eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Eu vou só conferir se o nosso blindado tá aqui dentro da garagem. Mas eu acredito que não. Eu vou reiniciar o mod Zombies. No próximo vídeo a gente fica sabendo se a gente perdeu ou não o blindado. É, o blindado não tá aqui dentro. Infelizmente. Eu achei estranho, do nada, o blindado ter sumido. Mas é isso. Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Pra você que assistiu o GT aqui, pode deixar aí nos comentários. Posto avançado da garagem, tá bom? Esse vai ser o nome do nosso posto avançado. Então, deixa essa frase aí nos comentários, tá bom? Vou finalizando, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E é isso. Falou e fui!